É galera, a Larissa de tanto insistir acabou conseguindo ficar com o Sasha Mas o pior estava por vir e ela não sabia Teria sido melhor que ela tivesse deixado tudo isso pra lá Porque ela acabou pagando carinhíssimo durante a manhã de hoje Por conta dessa insistência em ficar com o Sasha Gente, o que ele falou pra ela é assim Eu acredito que a Larissa não... Apesar dela ser bem cara de pau Eu acredito que ela não procure mais o Sasha não Porque não é possível O que ela ouviu dele Só pra vocês terem uma ideia Ele falou que ficou com ela só porque ela insistiu muito Que inclusive ele já tinha dito pra casa inteira Que ele não queria nada com ninguém Que ele não sentia nada por ela Ele não sentia nenhum tipo de atração por ela Ou seja, não é que ele não quer ficar com ninguém É que ele não se sente interessado pela Larissa Tipo aquela coisa, né? Ele não sente conquista, aquela atração por ela Porque ela insiste tanto que ele não deu tempo nem De se sentir atraído por ela Mas o que ele falou dela, gente Agora há pouco vai te chocar aí Porque não foi só a Larissa que acabou levando fora Foi também a Gisele Acabou levando fora aí também durante a madrugada E a Suelen, né gente Que acabou mostrando aí a perseguida Durante a festa Mas antes pedindo pra você que se inscreva no canal Deixa o like Você que gosta de ficar por dentro das tretas do famoso Não gosta de perder o lance do reality show Se liga aqui no canal de Deus Celebridades E se embora então com as notícias urgente As tretas, né? Da Fazenda 16 que não parou de chegar por aqui Gente Muitas coisas aconteceram, né? Na festa E o que mais causou ali Foi as três situações mais importantes A ficada da Larissa com o Sasha Não é? A possível paz e amor ali Reconciliação entre a Suelen e o Zé Love Que foi pura ali encenação Muitos não acreditaram naquele perdão E também a Gisele, né galera? A Gisele ali partindo ali Dando em cima de praticamente de todo mundo Sentada no cantinho dela Ela tava querendo ficar com os quatro Na festa E aí acabou passando uma imagem de menina Bem doidinha do juízo, né? Ela que acabou confessando ontem Que tinha um relacionamento aí Com uma pessoa Que foi muito complicado Muito difícil Que ela teve até vontade já De tirar a própria vida Deve se jogar lá do prédio Muito alto Por conta do tanto que ela sofria Nesse relacionamento E aí Era uma situação muito difícil Onde o cara desprezava ela totalmente Um cara da Bahia Exatamente Ela não citou nomes Mas falou umas coisas terríveis Que ela passava nas mãos do cara Mas parece que ela não aprendeu nada Porque durante a festa de ontem Ela acabou ali Querendo ficar com o Sidney Com o Zaque Ela acabou revelando Por que ela não quer ficar mais com ele Porque quando ela ficou com ele lá fora Uma vez Ele deu um beijo nela Mas ele não queria ficar com ela Ele queria ficar com a amiga dela Só que ela ficou doidona E acabaram ficando E ele nunca mais procurou ela Então isso aí pra ela É o fim Ficar com uma pessoa E no outro dia o cara Não procurar saber Da pessoa nunca mais Então acho que não havia atração Nenhuma nele Dentro do confinamento Mas o que deu pra perceber Que ela ficaria assim Se ele tivesse partido Se ele tivesse partido ali Pra cima E aí ele apelou ali Pro Sidney Tentou ficar com o Sidney Ela tentou ficar com o Sidney Ali Tentando a Babi Fazer ali os papos E aí ela também Já tinha apelado ali Pra uns e outros Antes do confinamento E acabou Como não colocou ninguém Ela ficou murcha ali Durante a festa inteira Mas aí também rendeu A situação do Zé Love Com Suelen Tentando fazer Uma possível paz ali Só que Suelen tá Sendo muito esperta Porque ela viu Que até processo Vai rolar na costa dela Tentando ali Fazer a política Da boa vizinhança A gente sabe Que isso não vai colar Isso tudo foi Por conta da cachaça E também a Suelen Ali que durante a festa Galera As meninas comentaram Que ela ficou bem doidona E que teriam visto ali As partes dela A Raquel até comentou Amiga Eu acho que tu Ficou sem o teu senso Ali amiga Tu não pode beber Pra ficar assim não Porque deu pra ver Ali até tua perseguida Aí começaram a rir Gente A Raquel Segundo a Raquel Ela viu né Uma das situações A Raquel A Suelen As partes ali Da Raquel E aí gente A bomba De agora de manhã É do Sacha E da Larissa A Larissa foi tentar E aí gente Ela tentando ali Beijar ele Ou seja Na cabeça da Larissa Ela disse que queria só um beijo Mas no decorrer do dia de hoje Ela queria mais E Sacha foi logo botando os pingos nos is Ele disse Larissa Deixa eu te falar uma coisa Cara eu fiquei contigo Tu sabe que eu não era interessada em ti Tu sabe que eu nunca tive interesse E outra coisa Tu sabe muito bem que nós ficamos ontem Porque você insistiu muito Cara eu não vim pra cá Atrás de mulher Eu não vim atrás de relacionamento De amor Eu vim atrás de dois milhões de reais Dá pra tu entender isso? Põe isso na tua cabeça Eu não quero que tu insista Tu vai me prejudicar Eu vou te prejudicar Aqui não tem espaço A gente tá forçando uma barra Tu não tá vendo que isso não dá certo Não dá certo por causa de você Exatamente por causa de mim Eu não tô interessada em você Então Será que você pode respeitar Você pode entender isso Que eu não quero Eu não tô afim Eu não vim aqui pra isso Você não me interessa E aí quando ele falou Que ela não interessava em ele Ela desabou em choro Por quê? Porque na cabeça da Larissa Depois que ela desse um beijo Ela iria conquistar ele Tinha sido Pronto Conquistei Só que ela caiu do cavalo Porque ele esclareceu Ele disse Toda casa sabe que eu não quero você Que eu não tenho interesse em você E você também sabe disso Porque todo mundo já deve ter te falado isso Então assim Não força mais essa barra Cara Que eu não tô afim Eu não quero Dá pra tu entender Foi só ontem Não vai mais acontecer Acabou Esquece Vamos voltar A velha amizade É por isso que eu não queria ficar Porque eu não tava interessada Não sentia nada E se eu fosse forçar uma barra Eu ia dar nisso Você ia insistir E eu ia ter que falar a verdade Eu não sinto nada por você Nada, cara Nada Então é difícil Entende o meu lado Vê se tu consegue me compreender Amo você como uma amiga Mas pra relacionamento Não dá Não dá E aí, gente Ela desabõe e chora E aí, gente E aí, gente E aí, gente